Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a... como é que eu chamo isso? O lugar de colocar a borracha... Batente das portas. É, batente das portas, o lugar pra botar a borracha das portas da Túlia e isso aí mesmo. Então se você é novo aqui no canal, eu sou Luana. Eu sou Luana. E juntos estamos construindo o Expedition Home no Mercedes 1418 4x4, que a gente chama de Excel, que já tem baú, já tem um monte de coisa construída. E se você nunca assistiu nada, você clica nesse card aqui. Não sei. Em cima. Fondeu minha máscara? E abre numa aba separada aí, quando você terminar de ver o vídeo atual, você vai lá e assiste os outros vídeos. Pra quem já é de casa, seja bem-vindo, muito obrigada por mais uma vez assistir os nossos vídeos. Deixa o like. Tô sempre feliz. Deixa o like, compartilha com os amigos e vamos pro vídeo. Quem assistiu os vídeos passados, viu que nós mandamos dobrar uma cantoneira e cortamos umas chapas. Porque a borracha que a gente escolheu é essa aqui. O espaço pra encaixar qualquer coisa aqui dentro é de 2 milímetros. Mas quem disse que a gente consegue material por aqui no tamanho que a gente precisa? Não deu. Ele tá bem acelerado hoje também, né? Pra parte de baixo precisou ser cantoneira, porque daqui isso é mais largo. Ou tá quente. Por isso que eu não botei a mão. E já na medida do lado da borracha e da altura. As chapas tem dois tipos. Um que passa dois lados. Por exemplo... Aqui. Isso. Aqui tem uma porta também. Então já passa direto o pedacinho pra cá, o pedacinho pra lá pra ficar mais fácil. E uma outra que só passa pro lado que tem só uma porta. Então só o daqui atrás. Fica sobrando um pedacinho aqui. Infelizmente aqui não é muito fácil de encontrar material. Então foi o que deu mandar fazer. A gente aproveitou umas chapas que a gente já tinha. E mandou fazer esse serviço. O que você tá fazendo aí agora? Eu tô ponteando aqui. Não é porque tem um metalão na frente. Ah tá. O metalão é de 30 e o espaço aqui que a gente tem também é de 30. Então vamos lá. A portinha. Mostra ali a armação. É um metalão de 20. Então vai 20. Sobra 10 pra borracha comprimir. A borracha tem 18. Ela vai comprimir 8. E eu espero que dê certo. Enfim. Ele tá colocando metalão porque precisa que fique... Você vê de gabarito. Atrás daqui, né? E pra não ficar um negócio assim, ele tá servindo exatamente de gabarito. Só dando uns pontinhos pra ver se vai ficar no lugar certinho mesmo, né? Colocamos o arco aqui de volta. Só mais ou menos, só pra ver como é que ficou. A borracha tá ali. Ah. Aqui. Tá jogando pra fora? Tá. Bastante. A dobradiça não dá conta de segurar. Tem que ver se do outro jeito a dobradiça... Acho que vai funcionar. Uhum. Que na verdade, esse aqui não é o jeito que a gente vai usar essa dobradiça. Aqui é só... Era só pra facilitar o serviço, né? A gente vai colocar ela fechadinha aqui de baixo. Será que só tem um revite aqui e tal, mas... É, fica empurrando ela ali pra fora, né? Mesmo assim, ela não dá. Bom, vamos testar aqui. Na verdade, o erro no pensamento foi que, como tá sem o alumínio aqui de fora, a dobradiça tá nivelando os dois metalons aqui, né? Quando deveria tá nivelando o metalon de baixo com o alumínio que vem em cima desse aqui. Então, só pra não tirar tudo e colocar de novo, a gente colocou uma chapa aqui dentro só pra ilustrar mesmo. E tá dando pra fechar, assim, sem fazer muita força. Pelo menos enquanto tá só com esse aqui de baixo. Na verdade, nem tá levantando a borracha aqui atrás, tá bem justo. E ali atrás disso aqui. Só levanta um pouquinho. Porque como não comprimiu tudo que precisou ainda, ela pode tá com uma leve cola. De qualquer modo, a gente quer passar cola aqui, né? Mas eu acho que essa borracha vai dar certo. A gente tava na dúvida se ia dar ou não aqui, se ia ter que devolver. Se não ia ficar muito duro, assim, quando você aperta ela aqui assim, beleza, é mole. Mas quando você pega pra apertar um bom pedaço, a força é bem maior, né? Eu acho que pode mandar bala. Agora que tem algumas partes já soldadas, dá pra começar a encaixar a borracha. Só mostrar logo o que o Vando fez aqui pra conseguir cortar em 45. Tá bem ruim de cortar na mão livre, sabe? Pregou dois compensados numa madeira. Cerrou aqui na posição dos 45, se quiser fazer aqui assim também pode. Mas se não, você usa desse lado, se precisar, eu corte do outro lado, você só vira borracha. E mete a faca. E aí? Três. Muito provavelmente vai ter que tirar algumas pontinhas da curva da solda Quando for encaixar Deixa eu medir pelo lado maior aqui né, de dentro a dentro Porque fica faltando um pouquinho, ele não dá para medir encostado nisso aqui Porque quando vier outra borracha, consomem o espaço para dentro Aí uma fica empurrando a outra Medindo por essa ponta aqui de baixo, fica assim, certinho Só que deu ruim Aqui já até tirei as borrachas tudo Só que ela na mão comprime bem Mas quando chega aqui em cima, a porta está ficando tipo assim ó Tem que forçar demais para conseguir fechar ela aqui em cima Se fosse daqueles, daquelas fechadoras tipo de ônibus Que quando você mexe ela tem uns negócios assim que puxa a porta para o lugar Podia até ser, apesar que eu também acho que essa Que aqui é meio fino para ficar fazendo uma força dessa Mas vamos comprar outra borracha Chegando ela Eu termino de gravar aqui para vocês e de montar e ver como é que vai ficar isso aqui A borracha chegou, porém, também não deu não Ela é muito dura, apesar do vendedor ter dito que é macia E que dois milímetros ela iria comprimir fácil De dez para oito não foi nem, nem, nem Então, vamos tentar a próxima Mais uma borracha chegou Dessa vez Indicação do nosso apoiador Gabriel Borracha do carro Chevette Só tem uma Até oitenta e dois Até ano oitenta e dois Beleza Só tem uma Borracha, vou chamar assim, né Do caminhão, por exemplo Tem aqui, ó Tem duas Tem duas É E Vamos ver, né Ela é bem, bem molinha Vamos ver, o Ivan já está encaixando A gente vai testar com a portinha agora Embaixo vai ficar assim e em cima, ó É, fecha Do jeito que eu quero, assim, fazer força mesmo Dá uma empurradinha Tipo o lado de trás, né Que você tem que dar uma forçada para trancar Empurrou ali, ela fecha tudo É bom que não faz barulho Então a borracha está definida, né Sim, senhora Graças a Deus Graças a Deus Viu, Gabriel Aham Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Curte Ver se o sininho está ativado Ver se sua inscrição ainda está ativa E é isso aí Até a próxima E não se esquece do churrasco Ah, é? Dia 15? 11 De novembro 15, feriado é 15 Sim Mas aí é no sábado antes 12 Nessa data aqui embaixo E se você quer participar Deixa a mensagem lá pra gente no Instagram Ou manda um e-mail Ou qualquer coisa Vem participar com a gente Belezura Até o próximo vídeo, pessoal Tchau